Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje é dia 18 de novembro, começando mais um vlog aqui no canal. Eu acho que vocês vão ver esse vídeo lá pelo dia 2 de dezembro, por aí, de acordo com os meus cálculos. Mas, enfim, gente, o vídeo de hoje vai ser pra gente conversar um pouquinho sobre estratégias, tá? E também pra mostrar pra vocês, obviamente, né, o Montando Presente, porque é o que vocês querem ver. Gente, seguinte, vou ter que mudar a minha estratégia pro Natal. Sim, vou ter que mudar. A minha estratégia, né, era vender 200, era fazer 220 cestas, era a minha meta pro Natal. 220 cestas, como eu já tinha compartilhado com vocês, fora os presentes, lembrancinhas e tudo mais. Só que não são só vocês que estão sofrendo com a falta de cestas. Eu também não consegui pedir mais. Eu até fiz um pedido de 100 cestas 13 e 35 cestas 16, mas eu acredito que também não vai dar tempo de chegar. Não vai dar tempo de chegar. Eles são aqui da minha cidade, onde eu sempre indico as cestas, né, eles são aqui da minha cidade. Mas a produção deles tá em ritmo aí super acelerado pra pegar as encomendas que estão atrasadas. Enfim, então acredito que não vai dar tempo de chegar. Vai chegar, assim, só pelo dia 10 de dezembro, 15 de dezembro. E aí é impossível montar a cesta nesse tempo, assim, né, assim, em grande quantidade. E grávida com esse barrigão gigante que eu tô, né. É, então, o que eu resolvi fazer? Eu tenho... Eu já mostrei pra vocês uma vez. Ai, eu esqueço que às vezes eu tenho que levantar mais devagar. Eu tenho esse esfoliante de flor de lis, gente, que eu paguei 4 reais no emporo. A minha ideia era colocar ele na cesta com 3 sabonetes e vender por 30. Mas, né, como eu disse, não vai dar tempo de chegar às cestas. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho muita caixinha de acetato. Eu tenho bastante, bastante mesmo. Por quê? Também, vamos lá. Por quê? A escola que eu fechei pro dia dos mães e pro dia dos pais, falou que ia fechar comigo pro dia dos professores. E a ideia ia ser montar na caixinha de acetato um kitzinho pra ficar diferente das cestas, né. E aí eu fui e encomendei lá no Dupro Fácil Cosméticos, que é onde eu sempre compro. Encomendei, tipo, várias. Acho que encomendei 60 ou 70 caixinhas de acetato. É aquela que eu uso, né, que tem a tampa com borda infinita, assim, que eu acho que fica a coisa mais linda do mundo. E aí acabou que eles não fecharam comigo pro dia dos professores. Mas, assim, eu comprei ciente do risco, né, e também isso não perde, né, é uma coisa que a gente pode usar aí, tem dia das mães, enfim, Natal. Então não perdi, mas enfim, ficou aí. E aí, tipo, eu tenho essas caixinhas, sabe? Aí eu vou ficar esperando chegar a sexta? Não, vou mudar a minha estratégia. Então, vou vender esse daqui, um esfoliante, e eu já preparei vários sabonetes, ó, de flor de lis também. Então, o esfoliante com um sabonete de flor de lis na caixinha de acetato, e eu vou vender por 15 reais, tá? Vai ser a estratégia que eu vou utilizar, primeiro, pra utilizar essas caixinhas de acetato que eu tenho aí, né, pra não perder. E aí eu não preciso gastar dinheiro com cesta. Segundo, esfoliante. Eu não tenho muita saída de esfoliante, eu não vendo muito bem. Se fosse hidratante, eu venderia mais rápido, mas esfoliante eu já acho um pouco mais difícil. A validade tá pra julho de 2023, então, assim, preciso vender urgentemente, agora pro Natal. E eu paguei muito barato, eu paguei 4 reais no Emporio, né, foi realmente um preço muito bom. Então eu consigo vender por 15 reais, cobrir todos os custos e ainda ter uma boa margem de lucro, tá? Então, a minha meta de hoje, 18 de novembro, é montar, são 14 que eu tenho desse daqui, então montar essas 14 lembrancinhas e já vou mostrar pra vocês. E aí eu tenho o lacinho pronto, ó, eu vou usar esse lacinho aqui, que eu comprei na Shopee pronto, que é perfeito pra usar nesse kitzinho, então também já vou montar, vou usar pra montar esse kit. Eu poderia montar na caixinha de coração também, né, de coração de acetato, mas eu não tenho muito e eu não quero comprar, eu quero usar o que eu tenho, sabe? Então eu vou usar essa caixinha mesmo que eu tenho. Então essa vai ser a minha meta de hoje, montar essas caixinhas, tá? E aí isso vai diminuir a minha, as minhas cestas. Eu tenho, eu até anotei, eu tenho 115 cestas e dessas 115, 93 estão montadas. Então, 93 cestas estão prontas, ó, que eu já mostrei pra vocês, né, então eu tenho 93 prontas. E as 22 que estão sobrando, que não estão prontas, são essas grandonas. Eu tenho só uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito cestas pequenas só. Que inclusive eu preciso montar kit masculino, que eu não tenho, mas eu não tenho cesta. Então, eu pedi mais 135, mas eu não sei se vai dar tempo de chegar a tempo de montar, sabe? Então eu não vou focar muito nisso, vou focar nas lembrancinhas, na caixinha de acetato pra vender bem. Então vamos mudar essa estratégia e faz parte, né, gente, no empreendedorismo, a gente tem que dar essas reboladas mesmo. Eu me preparei, me antecipei, comprei as fitas, montei os laços, bolas, fiz o pedido a tempo. Mas, né, infelizmente não vai dar tempo de chegar, porque a gente depende de outras empresas, né? Eu dependo da empresa que faz as cestas pra me fornecer e não vai dar tempo de ficar pronto. Então a gente tem que dar essas reboladas às vezes. Se chegar até o começo de dezembro, né, é que vocês já vão ter visto esse vídeo depois disso, né? Mas eu tô dia 18 de novembro, como eu disse pra vocês. Aí eu monto, vou montar, vou montar as masculinas, que os laços já estão prontos. Enfim, tem muita coisa pra fazer, sabe? Mas, enfim, já falei demais nesse vídeo. Então agora, bora montar as lembrancinhas, eu vou montar junto com vocês. Gente, a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi ter comprado o furador de papel. Pra cortar a tag, meu Deus do céu, olha só. É muito, muito, muito prático. Pra essa tag grande, eu utilizo esse de 5cm, que é esse escalope, que eu acho que fala que ele é assim, ondulado. E aí eu comprei também pras tags menorzinhas. Ó, esse aqui eu cortei tudo na mão, cara, demora pra caramba. Aí eu comprei o pequenininho agora também, só que não chegou ainda. Mas, nossa, sério, ele é caro, né? Ele é assim, uns 70, não, 70 não. Uns 90, 100 reais mais ou menos. Só que a praticidade, assim, vale a pena. O que eu fiz? Com o dinheiro que eu ganhei das vendas do dia dos professores, das lembrancinhas, né? Eu comprei. Eu gosto de fazer isso, assim, usar, às vezes, alguma data comemorativa, que entra uma grana legal, pra investir, sabe? Porque realmente é caro. E faz tempo que eu queria. Nossa, faz tempo, 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 tempo. E eu ficava enrolando porque eu acho caro, né? Mas, nossa, foi, assim, melhor coisa da vida. Ó, gente, eu já deixei tudo pronto aqui que eu vou usar. Então, os esfoliantes, o papel de seda, eu vou usar esse nesse tom de azul clarinho. Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês o esfoliante. O papel de seda é nesse tom de azul clarinho. Os sabonetes também, todos de flor de lis, que eu já tinha deixado pronto. Já cortei todas as tagzinhas. As caixinhas, essa caixinha é a 16 por 16 por 4. Pra ficar melhor, teria que ser a outra, aquela que é retangular, assim, sabe? Mas eu não tenho, aqui eu tenho essa, então a gente vai dar um jeito de usar essa. Os laços e a fita. Eu não sei se a fita vai dar, eu acho que essa fita não vai dar, acho que eu vou ter que comprar mais. Eu tenho médico agora, 10 e meio eu vou sair, daqui 12 minutos eu já vou sair, porque eu tenho médico, e aí eu já vou passar na loja pra comprar mais fita dessa, porque eu acho que não vai dar, tô achando. Mas enfim, eu vou ver se dá tempo de montar uma aqui pra mostrar pra vocês antes de eu sair. Então vamos ver como que eu vou montar, ainda não tenho uma ideia. Vamos ver. Eu dei meio papel de seda. Aí eu vou colocar aqui o esfoliante. E o sabonete. Vai ficar tudo meio azulzinho, mas faz parte. Talvez se fosse um sabonete branco, destacaria mais, né? Mas eu vou usar esse que eu já tenho pronto aqui, gente. Não tem um sabonete branco pronto o suficiente. Então vai ser esse mesmo. Vou tirar da caixinha o esfoliante, porque aqui tem data de validade também, então... Tudo certo. Ó, eu poderia colocar a tag aqui no sabonete, né? Vamos ver. Eu vou colocar um com a tag no sabonete e o outro com a tag fora. Porque eu acho que a tag no sabonete... Vai destacar, né? E eu escolhi essa tag que tem uns detalhezinhos azul... Justamente pra combinar com o kit. Essa tag, gente, eu fiz no Canva, tá? Mas você encontra aí na internet. Tem as tags da Tati que eu comprei também, do Toda Bonita. Tem que dar uma pesquisada aí na internet. Ó, essa caixa, como eu disse pra vocês, ela é grande. Tinha que ser a caixinha menor. Mas a que eu tenho é essa. Então, a gente se vira aqui. Ó, essa caixa ficou grande, tá vendo? Tinha que ser uma um pouquinho menor. Mas vai essa mesmo. Quem tem cão, caça com gato. E aí, qual que é a minha ideia aqui dessa fita, ó? Deixa eu mostrar pra vocês. Eu poderia vir aqui, né? E colar o lacinho. Mas acho que só o lacinho ia ficar... Sei lá, muito pequenininho esse laço. Então, a minha ideia é fazer o seguinte. Deixa eu ver se vai dar certo. Ah, não era pra ter tirado tudo. Vir aqui. É que essa fita, ela é um pouquinho mais escura. Mas é a ideia mesmo pra dar um contraste. Vir aqui. Vai vir com o laço. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. E dar um nó aqui também. Porque aí, dessa forma, como eu não preciso fazer o laço, porque esse laço já tá pronto. Eu comprei pronto na Shopee no preço bem legal. É... É mais prático pra montar e aí vale a pena os 15 reais, né? Aí eu tenho essa meia pérola de coração. Posso colocar aqui pra dar um enfeite, ó. Ah, gente. Olha que graça. 15 reais. Tá bom, né? Ah, eu gostei. Eu até tenho... A florzinha azul, ó. Que eu poderia usar. Só que aí vai encarecer o kit. Aí já não vale a pena mais vender por 15 reais. Porque você já começa a acrescentar um monte de coisa, né? Mas, ó. O que vocês acharam? Gostei. Gostei bastante. Então, eu vou fazer isso. Vou montar agora mais dessas. Bora. Gente, são duas horas. Demorei um pouco mais do que eu gostaria pra voltar. Mas é porque eu fui no ultrassom, fui ver o José. Gente, o José tá com 2 quilos. Ele tá gigante. Ele tá gigante. Aí eu saí de lá. Aí eu passei na loja pra comprar fita. Ó, comprei. Outra pra terminar os kits. E aí eu comprei a clarinha também. Que é da mesma cor do lacino. Então, se eu quiser depois fazer algum kit igualzinho, também eu tenho. E... Que mais? Aí eu cheguei, almocei. Aí tirei uma... Um descansinho. Deu pra tirar a soneca, mas... Descansei um pouquinho. E agora, voltar pro batidão. Vou montar os kits agora. Todos. É... Vou montar... 14, não. Vou montar 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Eu vou montar 13 porque, um, eu vou montar um kit com hidratante e os sabonetes numa cesta maior, sabe? Quero ver se eu consigo montar hoje ainda também pra mostrar pra vocês. Então, é isso. Bora que bora. Let's kill... Let's. E bora lá. Bora trocar aquele papo esperto que a gente vai... Ah, moço. Comecei a falar, você liga a moto? Aí você tá de brincadeira com a minha cara, viu? Pronto. Resolveu deixar eu gravar. Gente, essa questão da gente ter que se reinventar às vezes, sabe? É mais comum do que parece, né? Então, por exemplo, a minha ideia era fazer a cesta. Não deu? Eu vim pra caixinha de acetato, porque eu já tinha. Se eu não conseguisse comprar caixinha de acetato, eu não tivesse, não desse tempo de chegar, sei lá, eu iria pra cestinha de papelão. Assim, eu ia me virar, sabe? E a mesma coisa é a gente, né? Assim, com as situações que acontecem, porque nem sempre vai acontecer do jeito que a gente quer, exatamente. A gente faz de tudo pra que sim, né? A gente se programa, a gente se planeja, a gente corre atrás, mas imprevistos acontecem, né? E a gente tem que estar pronto pra rebolar e dar a volta por cima, porque é assim, no empreendedorismo, é assim. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo hoje foi essa questão da cesta. Amanhã, amanhã pode ser produto que falte. Sei lá, tô dando aqui, conversando com vocês, né? E eu acho importante falar isso, porque a gente tende a achar que é tudo mil maravilhas, que nada dá errado, que dá tudo certo, que dá tudo lindo e maravilhoso e tudo mais. E nem sempre, né? Assim, as coisas, às vezes, fogem um pouquinho do nosso controle e tudo mais. E eu poderia muito bem não falar sobre isso, tipo assim, ah, não, nada de errado acontece e tal. E beleza, né? Mas não, eu acho extremamente importante eu vir aqui e falar que teve essa mudança, porque às vezes acontece isso aí com você, e aí você pensa que é só com você, que tipo assim, ai, meu Deus, meu planejamento deu errado, é só comigo, com fulano dá tudo certo e tal. E não é bem assim, né? A gente tem os nossos contratempos como tudo na vida, né, gente? Como tudo na vida. A gente se planeja, a gente se programa pra evitar ao máximo os imprevistos. Mas isso não quer dizer que eles não possam acontecer, né? Então só uma... Não tinha Camila motivacional aí. E let's que bora montar aqui, ó, já tô com três. E aí, gente, vocês perguntam, Camila, você vai deixar guardado, né? Sim, eu deixo guardado, não tem problema. Eu vou deixar um exposto, né? E aí eu deixo... Deixo guardado mesmo. E aí depois é só... A hora que for vendendo, ou tipo, no Natal, né? Deixa tudo exposto, porque aí é venda maior mesmo. Em grande quantidade. E aí é só ir expondo depois. Então fica até uma dica, assim... Eu recebo muitas dúvidas assim, Ai, Camila, mas eu não tenho loja, eu não tenho espaço na minha casa, né? Faz isso, deixa guardado. Principalmente caixinha de acetato, que é muito fácil, não é volumoso, é batata. Sexta é um pouquinho mais chato, porque já é mais volumoso. Precisa de caixas maiores, né? Agora, caixinha de acetato é super fácil de... Pra deixar guardado, né? Eu deixo guardado na caixa da Natura mesmo. Eu tenho aquela caixa com tampa, que eu guardei as outras lembrancinhas que eu já montei. Vou guardar tudo ali. E aí não pega poeira. Esse laço não amassa, né? Se fosse, às vezes, algum outro tipo de laço, tipo laço bola, né? Ou laço na fita plástica, ele amassa. Daí ficaria um pouco mais difícil. Mas esse daqui da fita de cetim não amassa. E... E aí fica prático, né, gente? Deixar tudo guardado, pronto. Tira a foto, já deixa no seu celular. A foto, com todos os dados, as informações. E aí, a hora que o cliente chegar até você, querendo o produto, é só você pegar o que tá guardado. E é rapidão. Ai, gente, deixa eu contar pra vocês uma coisa muito feliz, muito... Ai, que alegria, que alegria. É... Pra quem não sabe, né? Quem chegou no vídeo, através desse vídeo aqui, eu estou grávida. E a minha irmã também está grávida. E a minha madrasta também estava grávida. Se a gente tivesse combinado, não teria dado certo, né? E meu irmão nasceu, gente. Ai, ele nasceu dia 2 de novembro. Mas ele nasceu prematuro. E aí, ele teve que ficar uns dias lá no hospital. E hoje, ele teve alta. Ai, eu nem acredito que eu vou dar um... Vou pegar aquela cozinha. Ele é a coisa mais linda do mundo. Se... Eu vou perguntar pra... Pro meu pai, pro meu madrasto. Se eles deixarem, eu posto uma foto dele aqui na edição do vídeo. É... Mas eu vou postar lá no meu Instagram, tá? Então vocês... Vejam lá no Instagram também. Mas eu tô super feliz que ele tá em casa. Já tá bem grandão. Gente, a coisa mais linda do mundo. Ai, que delícia. Agora começou o Leva, né? Que nasceu. Daqui duas semanas, se Deus quiser, é minha sobrinha. E... E o José, daqui a pouquinho também, já tá aparecendo aqui nos vídeos. Ó, gente. Montei. Montei as 13 aqui. E aí eu já vou guardar também. E aí, olha só. Acabou que eu nem usei o inteirinho, ó. Podia ter... Não precisava ter comprado. Mas, enfim, comprei. Nunca é perdido, né? Então, olha só. É... Fazer o custo aqui. A fita... Essa fita eu comprei hoje. Deixa eu pegar a notinha dela. Que a gente já faz a conta certinho. Ó, ela foi... 3,95. Eu usei 50 centímetros dela. Ela tem 10 metros. Dividido por 50 centímetros, dá 20. Então, em cada uma dá 20. 3,95 dividido por 20. Então, foi 20 centavos de fita de cetim. O saco, o laço, esse lacinho pronto que eu comprei na Shopee, ele é 15,90 com 50. Então, 15... Mais 15,90 dividido por 50. Dá 52 centavos. Foi 4,30 do esfoliante. 2,20 do sabonete. 2,25 da caixa. 15 da tag. E 10 centavos da seda. 9,52 saiu de custo pra mim esse presente, tá? Então, ó, 9,52. Obviamente, se eu vendesse por 20, 25, eu teria uma boa lucratividade. Mas, como eu disse pra vocês, preciso vender logo por conta da validade e também porque é a estratégia que eu vou utilizar agora. Então, ó, vendendo por... Opa! Ai, saco. Peraí. Fiz errado. Então, vendendo por 15, eu vou lucrar 37%, tá? Então, assim, como eu peguei esse esfoliante num preço muito bom, eu consigo vender por 15, colocando todos os custos e eu não vou precisar gastar mais porque como eu já tinha a caixinha, não preciso desembolsar o dinheiro do meu caixa agora, tá? Então, ó, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado das dicas. Mais um vídeo aí pra gente prosear mesmo e eu ir mostrando pra vocês a minha evolução na montagem, né, dos presentes que eu acho que vocês gostam bastante e acompanhando, assim, essa preparação pro Natal. E é isso. Um super beijo. Fiquem com Deus. Tchau.